Os expertos têm de indicar a importância da Agenda 2030 e o gesto de SDGs que estão mencionando na Agenda 2030. Estão a mirar como uma luz com o guia humano da escuridade que tem no mundo hoje em dia. O que se não se reparar é que a gente tem a conferência, principalmente com o Rope SDGs, nosso canal do bom, para o SDGs número 24, que está com a mão mesmo, está caindo aqui atrás. Então, agora eu decidi fazer uma conferência, para mim já, fazer uma conferência grande de la mão na União Europeia, onde principalmente a ideia é que nós vamos conscientizar científicos e políticos, e agora nós temos um acordo. E essa é agora, sim, a hora de um acordo, após uma acção de plano, como é que se vem a adelantar, onde, por exemplo, algum dia não está eliminado o uso de plástico e microplástica, onde, se nós não está a pensar, eventualmente, tem mais plástico de la mão, com a tinta piscada na mão, também precisa desenvolver e implementar planas de mitigação e adaptação para a certificação da mão, câmbio de altura da mão, se você vai vigilar, temperatura da mão, se você vai vigilar, e também, se você vai vir a maneira de me enxergar e impactar o cambio climático, riva da mão, e vir com instrumentos e leis para proteger o ecossistema marítimo, desenvolver o piscamento sostenível, e também, se você vai vir a ênfase no Acuerdo de Paris, que eu vou afirmar para o tempo passado. Eu mencionei que a mão é muito importante, e o STG que está relatando a mão é o gesto 4, mas eu vou gravar o gráfico também, indicando que se nós seguimos o STG gesto 4, e nós implementamos bom, então tem um efeito de diferentes STG que tem também relatado, e tem certos STG que tem grande, como se vai implementar para o nosso bom futuro no 2030. Então, essa é a importância da mão, comparar com o STG gesto. Então, eu pensei também que tem um foco importante para chegar à mão, para os políticos, não me enxergar, e também os científicos, não pôr as ideias que estão passando, e realmente os políticos não podem convencer, que eu vou estar na fim do dia também, agora convencer com o Dori e Call for Action, que eu vou afirmar e acertar também. Tchau, tchau, tchau.